Olá pessoal, tudo bem? A feira terminou e as visitas técnicas continuam. E hoje a gente está fazendo o primeiro dia de imersão na cidade de Madrid, nos bairros de Chambéry e Salamanca. Nosso intuito, como pano de fundo na nossa missão, é tratar a pauta do Campo à Mesa. A gente viu na feira os produtos lá, todas as frutas, todas as verduras, e agora a gente está vindo para os mercados de bairro para, sobretudo, compreender como que esse produto é distribuído, como que ele é comercializado. E o que foi muito interessante a gente poder perceber é que ambos os mercados aqui, no caso, hoje, na data de hoje, a gente está visitando os mercados de Chambéry e o mercado de Vale Hermoso. Então, nós conhecemos os gestores dessas operações. Então, os mercados, todos os concessionários que aqui estão, eles são uma associação e, a partir dessa associação, eles contratam um profissional de gestão para fazer a gestão desse espaço. E, a partir daí, todos os controles financeiros, todos os aspectos de gestão são realmente monitorados por um profissional realmente formado na área de gestão. Isso faz com que minimize conflitos, que a gente consiga ter mais interlocução entre os atores, que se possa pensar e se debater os problemas que precisam ser vividos aqui. Hoje, junto à Missão Sebrae, nós estamos visitando alguns mercados de bairro, mercados pequenos, para entendermos melhor como é feita a posição de venda, como é feita a precificação do mercado, dos produtos. Vale ressaltar que, durante as visitas aqui na Missão Sebrae, nós acabamos identificando alguns nichos de mercado, o que nos fez mudar completamente a ideia principal de quando nós chegamos aqui. Então, eu acho que essa vivência em estar no local, em conhecer as pessoas, é de suma importância. Então, nós já desenhamos um novo negócio, ou melhoramos o negócio que nos trouxe até aqui, e assim que chegar no Brasil, nós vamos colocar em prática uma nova expectativa de comércio, uma nova empresa vai se iniciar buscando esse mercado, esse nicho que nós sentimos falta aqui, visitando os mercados durante a missão. Nossa pauta de hoje é totalmente voltada para os pequenos negócios, e é isso que a gente está vendo hoje, na data de hoje, nesses mercados. Alguns destaques que a gente pode ver aqui dentro dos mercados é na atenção com o cliente, para além da qualidade do produto. Tudo que a gente viu de qualidade de produto na feira, a gente está vendo na qualidade de produto aqui no mercado, sobretudo porque todos eles vão ao Merca Madrid, que foi outra operação que nós visitamos, e compram os seus produtos lá e trazem para vender aqui. E aí, no destaque e atenção do cliente, a gente percebe muito, para além da qualidade, que é a questão do atendimento às pessoas com idade, aos idosos, sobretudo. Então, muitas das tendas que estão aqui, das lojinhas, todos os espaços, eles possuem banquinhos para que as pessoas idosas não fiquem esperando em pé a sua mercadoria, o seu frango, a sua carne ser cortada, a sua compra ser ali armazenada na sacola, só para que ele possa levar. Então, essa atenção é uma atenção diferenciada, uma atenção de uma população, de um país e de uma cidade que respeita os idosos e, acima de tudo, atende com muita qualidade. Um grande destaque desse mercado, sobretudo, é a qualidade dos pescados. Não só desse, como de todos os mercados da Espanha, e também dos supermercados, e também dos varejos pequenos, a gente pode perceber isso claramente. Todo bom mercado tem uma peixaria e essa peixaria é muito limpa, ela tem produtos muito frescos. Quando a gente percebe que eles estão fechando suas tendas, a gente percebe todo um zelo na limpeza, na assepsia, no controle da temperatura desses produtos, como eles estão sendo armazenados. Então, isso traz um aspecto de segurança alimentar, de qualidade do produto muito garantida. Então, assim, é muito certo de que você está comprando um produto fresco e que, minimamente, ele tem o controle da cadeia, fria, muito bem controlado dentro desses varejos. E uma tendência que pode ser observada, também, nos mercados aqui de Chambéry, de Valermosso, é o misto de operações. Então, esses gestores compreenderam que é muito importante mesclar operações de food service, ou seja, de alimentação para do lar, com as operações de comércio. Porque as operações de alimentação para do lar, elas trazem um fluxo de pessoas que é importante. Como todo bom negócio, a gente precisa de pessoas. As pessoas precisam estar aqui para circular e consumir. Então, se você tem um espaço em que você consegue, realmente, agregar valor com uma operação de serviços, de alimentação, você, obviamente, vai despertar um interesse para uma compra. Isso cada vez mais acontece, não só em São Paulo, mas também aqui em Madrid, já há muito tempo. Em outras cidades da Espanha, é muito comum. Em outras cidades como Nova York, que a gente também já esteve em missões internacionais anteriores e que acompanha isso com tranquilidade, a gente vê, realmente, que as operações mistas entre varejos e serviços cada vez mais se agregam. E o que a gente pode perceber de diferenciado nesse mercado em particular é que ele tem uma padaria artesanal e que traz aí, na realidade, um novo olhar sobre o pão artesanal sendo inserido num consumo nos mercados públicos. E cada vez mais os mercados, eles trazem a conveniência e a praticidade para o consumidor, atendendo, realmente, a todos os desejos deles. Então, por hoje aqui, na nossa manhã, a gente fecha com grande alegria, obviamente, muito feliz em ver operações tão ricas, tão cheias de conhecimento, tão cheias de boas práticas, para que a gente possa levar para São Paulo e para todo empreendedor paulista. Vem com a gente, não tem segredo, tem SEBRAG. Vem com a gente, não tem segredo, tem segredo.